E hoje um novo decreto foi publicado pela Prefeitura Municipal de Paracatu, cidade que agora está na onda verde. Caroline? Isso mesmo, Thalita. Com o avanço da vacinação no município e com a queda do número de internações na rede hospitalar, Paracatu entra na onda verde do programa Minas Consciente, o que significa aí que as medidas de restrição e distanciamento social contra a Covid ficaram mais brandas. Na última semana, o município concluiu a aplicação da primeira dose no público de até 18 anos. Até a última terça-feira, dia 7, foram 83.440 doses aplicadas contra a doença que tem refletido na queda do número de internações. Atualmente, 40% da rede municipal está ocupada com casos de Covid-19. De acordo com o governo de Minas Gerais, o Plano Minas Consciente orienta a retomada segura das atividades econômicas nos municípios do Estado. A proposta sugere a retomada gradual de comércio, serviço e outros setores, tendo em vista a necessidade de levar a sociedade gradualmente à normalidade através de adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários que garantam a segurança da população. O avanço de uma onda para outra ocorre quando a região sai de uma onda considerada como restrição para outra menos restrita. Com o avanço, Paracatu contará com novas medidas, entre elas a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, limitação de pessoas em eventos e ampliação da limitação de capacidade de pessoas para hotéis e atividades culturais. O edital está disponível no site da Prefeitura de Paracatu. É com você, Thalita. Obrigada, Carol.